Formas de divulgação, isso é muito interessante, tá? Existem duas formas, tá? A não investindo dinheiro, mas investindo tempo e a investindo dinheiro e tempo. Vamos lá. A partir de agora, nesse módulo, eu vou fazer uma estratégia bem interessante e nada complexa para você fazer a primeira venda no famoso FTF. Face to Face. Cara a cara, um a um, ou seja, você chegar na pessoa, conversar com ela, criar aquele relacionamento, aquecer aquela pessoa. E aí, pum, oferta irresistível e venda. Quando você chega naquela pessoa, lembra que nós criamos a persona, o avatar? Aquela pessoa que você chegou, mostrou-se interessada no seu produto, adivinha? O nome dela é LEAD. L-E-A-D. Você já deve ter ouvido falar. Então, nós vamos chegar nesse LEAD, aquecer ele, criar um relacionamento e vender. Como nós vamos divulgar isso? Investindo tempo. Nos grupos de Facebook, ligados ao seu nicho, por favor, tá? Instagram. Ai, Sandrinha, eu não tenho um Instagram nichado. Pronto. Agora é a hora de você ter um Instagram nichado. TikTok. Pode dançar, é gerar conteúdo. Não importa. O importante é você não mostrar que você vende. Apenas fala sobre o produto, como agora eu coloquei aqui na tela. YouTube. Pega o produto na mão. Olha, gente. Essa garrafinha de água é muito boa. Leve. Um preço totalmente acessível. Eu pedalo muito e blá, blá, blá. E não sei o quê. Não sei o quê lá. Não sei o quê. Não sei o quê lá. E pronto. Aí você parte ali pra conversar com essa pessoa. Conhecer as dores desse seu LEAD. Os prazeres desse seu LEAD. Por quê? Já que ele chegou até você. Alguma coisa ele se interessou, certo? Então, ó. É só mostrar. Faz um vídeo review. Não precisa aparecer. Faz só. Apenas das mãos. E pronto. É isso. Beleza? Vamos para a próxima aula que eu vou agora começar a colocar você no caminho certo. Beleza? Então, fui!